O remanejamento eleitoral ocorreu entre três das cinco zonas eleitorais de Terezina É que nenhuma zona pode ter menos de 80 mil eleitores E a segunda zona tinha pouco mais de 72 mil Como a primeira e a 97ª estavam com excesso de eleitores Foram delas que saíram os eleitores para abastecer a segunda zona eleitoral Com essa mudança cerca de 100 mil eleitores em Terezina trocaram de zona E consequentemente vão ter que trocar de título Essa mudança deve ocorrer a partir da próxima semana A troca já devia ter iniciado Mas o TSE atrasou a impressão dos formulários que só chegaram a Terezina esta semana É importante ter que o eleitor observe isso que não houve mudança Ele continua votando no mesmo local de votação de costume onde ele já votava Só muda a sessão Só muda a sessão e a zona Agora a troca é necessária, imprescindível Porque no dia da eleição ele tem que saber qual é a sessão O número mudou Não adianta ele chegar no local de votação e saber o local Mas não saber a sessão